Funcionários do INSS decidiram em Assembleia paralisar o atendimento por 24 horas em São Paulo. A repórter Sabrina Pires tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Gabriel. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, diferentemente do movimento nacional que vai manter 30% dos trabalhadores ativos conforme exija a lei, aqui em São Paulo, os funcionários do setor administrativo da Previdência Social decidiram suspender completamente as atividades, 100%. O sindicato dos médicos-peritos não está em greve, mas sem a parte administrativa, dificilmente haverá atendimento. A diretoria do INSS diz que não foi informada oficialmente de como será essa paralisação de 24 horas aqui em São Paulo e, por isso, orienta que quem tem agendamento para amanhã siga normalmente para os postos. Apesar que aqui nesse posto da Rua Santa Cruz não há qualquer aviso, qualquer informação sobre essa paralisação. Mas se não houver o atendimento, as consultas médicas e as perícias serão remarcadas para datas mais próximas. A categoria faz essa paralisação para pedir ao governo a reposição da inflação de 2012, também gratificações e plano de carreira. Gabriel. Obrigado, Sabrina, pelas informações. Uma boa noite para você.